Noite memorável essa que todos nós estamos participando dentro da programação vitoriosa de Val, prefeito número 11 do Igacim. Não imaginava jamais encontrar uma multidão como essa numa hora dessa aqui no Igacim. Essa é a demonstração do prestígio que o prefeito Oliveiro tem com a sua população, com a sua gente. É um sinal claro, é um sinal evidente também de que toda Igacim já está mudando, 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 mudando para eleger Val, prefeito do Igacim. As pesquisas estão aí e não deixam mentir. Os adversários já estão nervosos, os adversários já estão sentindo o sabor da derrota. Mas a derrota nos adversários será a vitória do povo bom, honrado, trabalhador e honesto de Igacim. Quero falar para aqueles a quem tive oportunidade, como presidente da república, de destinar um salário mínimo, determinar um salário mínimo de pagamento a todos os aposentados do antigo rural. Naquela época, vocês que são mais jovens, naquela época o aposentado do campo recebia meio salário mínimo. Veja bem que contradição. Há numa lei do país o salário mínimo, portanto não pode ser menor do que esse. Mas o trabalhador do campo, de forma injusta, ganhava apenas meio salário mínimo. E me comprometi em praça pública, por onde andei nesse Brasil, de que o meu primeiro decreto assinado seria determinando o pagamento de um salário mínimo integral a todos os trabalhadores do campo. Quero falar a vocês e pedir a vocês que não deixem no próximo dia 15 de votar no 11 em Val para prefeito do Igacim. Quero também falar aos jovens, aos jovens que aqui estão, pedindo a cada um de vocês que não percam as esperanças em relação ao futuro que está por acontecer. Que vocês mantenham os seus sonhos acesos. Não percam nem abandonem os seus sonhos. Acalentem esses seus sonhos, porque vocês, jovens, estão transferindo para as mãos também de um jovem como Val a grande responsabilidade de transformar esses sonhos.